Isso foi recapturado pela Polícia Militar em Campina Grande. Marcos Aurélio conta os detalhes pra gente. A guarnição do 2º Batalhão, comandada pelo cabo Ricardo Vieira, realizou a prisão de um indivíduo de 32 anos, que estava foragido da justiça, o qual estava indo assinar e querendo dar um andijão sem braço, deixou de retornar pra meter a canetinha lá no que o judiciário pede. E o cabo Ricardo Vieira vai falar como foi que ele realizou a prisão deste indivíduo que tentou bancar o esperto aqui na cidade. Mais uma vez, cabo, sua guarnição nas ruas, logrando êxito. Isso, estávamos em rondas no bairro do São Januário. O indivíduo, avistando a presença da nossa guarnição, demonstrou de envosismo, apressando o passo, e ficou tapeando assim, por trás de uma árvore, numa casa. Fizemos a abordagem, ilícito com o mês, não foi encontrado nada, ele não portava documento, quis dar outro nome lá, ficou nervoso. Aí, quando conseguimos o nome exato dele, consultando o sistema, o mesmo já responde para o artigo 12 e o 13, que é o tráfico e posse de arma de fogo. E o mesmo disse que foi condenado a 18 anos e 5 meses de prisão, só tirou 5 meses. Então, ele tem uma pena de 18 anos para cumprir, e já tinha sido beneficiário aí pelo sistema da justiça, mas deixou de comparecer, disse que com a pandemia deixou de ir e ficou tapeando a gente. Eu acho que ele até se desfez da tornozeleira eletrônica, que aí já é mais um artigo, um crime contra o patrimônio. E aí tentou bancar o esperto, rodou com a guarnição do Cabo Erveira. Isso, ele ficou demonstrando nervosismo, deu o nome de um irmão, ficou dando o nome por pedaço, por etapa, né? Mas com a nossa experiência, a gente percebeu logo que ele estava em débito com alguma coisa, justamente com a justiça. Deu águia. Deu águia para ele. Estamos na rua, o plantão não acabou, 24 horas aí, vamos intensificar as ações, vai ter umas operações hoje na cidade, e com certeza vamos trazer mais gente para cá. São 7h52, chegou ele!